E aí, bom dia, Bruno aqui na área, tô aqui no Walmart, vou fazer umas compras ali do que tá faltando no caminhão Tava falando ali com o motorista, estacionei ali meu caminhão ali no outro pátio, tava falando com o motorista do Walmart Galera, o Walmart paga um mês de férias por ano, paga 135 mil por ano E toda semana você tá em casa, é uma rota dedicada que ele faz É um ótimo pagamento pra quem tá querendo entrar no ramo de caminhão Mas tem que ter 30 meses de experiência, né? Eu ainda só tenho 6 meses Mas certamente depois eu vou aplicar aqui no Walmart, ó, pra trabalhar Muito bom trabalho Bom, vamos lá na loja ali Dentro e... E eu mostro pra vocês o que eu vou comprar Beleza? Valeu! É, pessoal Comprei arroz, comprei sorvete, uva, água com gás, queijo, salgadinho, croissant, fruta Comprei carne, banana, ovo, bacon Comprei... Castanho de caju Eu sempre esqueço o nome disso aqui Suco de laranja Isso aí, é o que eu comprei Coisa pouca Na próxima semana eu já vou embora pra casa, né? Então Tá tranquilo Quando eu tava indo no Walmart Eu vi que a Pramem tava me mandando mensagem Pelo aplicativo deles Falando que o meu... A minha carreta, meu trailer Ele não tava ligando Tava com problema no alternador E... Aí mandei mensagem pra eles Falei assim, ó Eu tô recebendo um código Isso era uma mensagem As mensagens que eu recebi Era mensagens automáticas E vinha com um código Aí mandei mensagem pra Prime Pro... Né? Pro meu dispatch Falei, olha Pro meu dispatch não Desculpa Pro Road Assistant E falei, olha Tô recebendo É... Mensagem de problema No meu trailer Com o código tal Pode falar Ah, problema da bateria e tal A gente vai ver É... Alguém pra... Pra poder socorrer você aí Aí eu tô parado aqui No estacionamento do Walmart E eu tô esperando Alguém vir aqui Pra poder arrumar o alternador Dar um jumper na bateria Ou... Ou... Sei lá Trocar a bateria Pra poder sair de volta Porque... Embora eu vá entregar Essa carga hoje Eu não posso Deixar esquentar muito Dentro do trailer, sabe? Pra não estragar os produtos Eu esqueci de falar Eu tô levando Carne de porco É... Presunto Filé de porco Essas coisas Tá... E... Deixa eu ver mais o que aqui A gente tá bem pesado Quase no limite Do peso Do caminhão E... Até lá Vai dar umas... Sete, oito horas Eu acredito que não vai ter tanto Não acredito que não vai ter tanto tempo Assim pra poder chegar lá Então... Eu acredito que a gente vá dormir num posto E... Entregar amanhã Essa carga pode se entregar até na quinta-feira Mas eu quero entregar amanhã antes das quatro da tarde Porque daí... Eles me pagam essa semana Essa carga Se eu entregar... Toda carga que eu entrego Envio os documentos até quarta-feira às quatro da tarde Eu recebo na sexta-feira da mesma semana Então eu quero entregar essa carga Nessa... Pra receber essa semana aqui Enquanto isso eu tô aqui Esperando É... Vou fazer alguma comida aqui pra mim Que agora já é... Duas e quarenta e cinco da tarde E... Tô aqui Tô aqui esperando No meio do estacionamento Pensando o que que eu vou fazer de... De almoço Eu ainda não sei Talvez eu faça... Uma carne Com arroz Eu ainda não sei Beleza? Quando eles chegarem Eu... Eu falo com vocês Valeu Olha aí Vou ter que trocar essa peça aqui Essa bateria Ah... A bateria morreu Eles estão vindo Vamos esperar aqui Tô aqui, ó No meio do... Do estacionamento aqui, ó É, galera Imprevistas às vezes acontece Não é a primeira vez Vamos esperar Falaram que vão chegar aqui em uma hora Enquanto isso Vamos lá Bom, estamos aqui atualizando O pessoal chegou ali, ó Tá vendo? Estão arrumando ali o trailer E... Vamos esperar agora, né? Ele falou que mais ou menos Em uma hora deve terminar o serviço Vamos ver Vamos ver Vou deixando vocês saberem No princípio era A bateria Vai trocar a bateria Apenas E vamos ver o que vai acontecer Beleza? Avisa vocês aí É, pessoal Enquanto a gente espera Arrumar o trailer Vamos almoçar, né? Como diz o ditado Faça do limão uma limonada Vai ter Batata doce Arroz De brócolis com cheddar Na verdade é um risoto De brócolis com cheddar Faz o microondas Coloca três minutos e meio Fica pronto A batata também Coloca seis minutos No microondas Tá pronto Um bife We buy E salada de tomate Aí Como que a gente cozinha? O bife eu coloco aqui No airfryer Faço no airfryer Tempero somente com sal E o arroz eu faço no microondas É isso Simples Aquele negócio, né? Churrasqueiro Que é churrasqueiro Tempera a carne só com sal, né? Temperamos a carne aqui com sal Estão esperando o airfryer Aquecer E vamos colocar a carne lá dentro Por dez minutinhos Não, doze minutos Seis de cada lado Na potência máxima E tá pronta a carne Valeu, pessoal Arroz, carne Ponto de suco de uva É o que temos para hoje O menino já terminou De arrumar ali o trailer Vou comer E vou acoplar O caminhão no trailer E vou sair já Valeu, pessoal Estamos saindo aqui da cidade Já Já consertou o trailer Estamos saindo aqui Então o cliente tá dando 439 milhas Mais ou menos Aí umas Sete horas e meia Eu não botei esse tempo Para poder chegar lá no vídeo Vou chegar hoje Chegar hoje E entregar hoje Mas não vou conseguir Não Quando estiver Chegando lá perto Assim Mais ou menos Umas cem milhas antes Vou parar para dormir E vou Vou entregar para esse Porque A gente não vai ter tempo não Não vou conseguir Lachirar Não é Não é tão boa Ela é Cheia de curva Montanha Então Não vou conseguir chegar não Beleza? É Não vai ter tempo não Vamos 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 Pessoal, paramos aqui, tem mais três horas e trinta e cinco para rodar e duzentos e sessenta e cinco milhas para chegar no cliente. Eu vou dormir aqui hoje, nesse posto, acabei de estacionar e amanhã vamos continuar, estou cansado, esse problema do trailer hoje me cansou, amanhã a gente continua, beleza? Boa noite aí. Boa noite.